O que você bateu aí? O que você bateu aqui? Você mandava o seu anel lá para mostrar o laboratório. Ah, tá. Ah, tá. O trato que está passando, para alunos pegar a porta, para você pegar uma bíblia. Ah, vamos dizer assim. O trato que é gerado da minha porta wireless, que eu tenho que ver, então você tem o mapa, aqui se você pegasse, se você passasse em algo, você pegaria o trato de todo mundo, na minha rede, o mapa iria aumentar, então você pega o trato, aí você tem ideia, o tipo de trato, quantos tipos de uso, o trato que foi enviado, que foi servido. E quem não parou, deu certo? Você tem um... Ou é no dito? Tem mesmo informação, só com mais complexa. Hum, você não precisa ver o trato. É verdade, na época, que vocês caminharam, aquilo que eu devolvi lá. Mas eu só fui lá na... Eu só fui lá no CERN, ó. O que é o PCP? Eu só fiz lá no bairro? O que é o PCP? Tem mesmo informação que você faria a colateral, eu depois os caras de carregar alguma coisa do dado, aí você tem um cozinho em cima, assim, no paláculo. Eu vou... Eu vou passar esses tantos caras aí, né? Eu vou... Eu vou passar um... Eu vou passar um... É... É...